Então, a fama tem dessas coisas, eu ganhei mais amigos, e teve também mais inimigos Por cima de tudo a fama me trouxe duas coisas, e me tirou uma triste, não vou contar a 3.2 Já disse que não tá a venda, então é excusar de perguntar o preço da minha sosa Se é de lá que eu vim, toda bem que eu meto nos versos e depois me metem nessa road E a minha guia entrar de pé, sei que pra ti difícil nos vai crescer Sempre sem namaste, apesar do lifestyle não obedecer Competition deixada de mínimos, falta leva o prazer em meus enemies Continuo no top da city que eu cresci, com flores que te faz crer que é feita e se existe Destinado a vencer, então não é novidade, só quero com ti menos de negatividade Toda a pinta é aumentada, minha produtividade, pra minha tropa não manter mais prosperidade Passa e não vale do medo, acende um coxa no vale do medo Numa de erros, mas não me condeno, trabalho tanto, preciso do aumento E eu só falo do que vejo, também o que eu sinto, também o que eu almejo Deixado no paypal, muita liquidez, dá sobre a tábua para pouco mexe Tu não saís da caixa, mas não sei insuro, talvez assim te sinta seguro, chupo meu Se achas que eu tô maluco, e te provo que eu te indago, isto tudo Levantei, avantei, pra brancar só quero paz, foco na precisão, as vezes menos é mais Toco no teu coração, e isso nem um infarto, mas pra entrar no meu, tem menos lucas com smart Eu sou peta com flow e barras, tentas apanha, mas não agarras Tentas fazer frente, mas não agarras, minha vibe é free, não amarras Viciado no meu work, so I don't stop, não entendem o que eu digo e não é do stop Foi traído por mano, já me ouviram falar, literalmente eu tô a crescer à frente dos meus fãs Dinheiro a qualquer custo, não me seduz, meteram meus valores na frente e me propus Meu calendário, enfim, que estou tão nos luzes, diz que é família, mas é que o meu sonho me frustra Mas com esses flows que eu tenho, não sei não, neste condom de tocar no teu coração Faz a realidade parecer ilusão, e só com fontes de levar pra outra dimensão Me fizeram mal, observei, não absorvi, passei do tempo de perguntar se mereci Passei do tempo de perguntar que mal eu fiz, no foco onde doeu, mas onde eu aprendi Morrer até tipo, talvez isso não passe de um engano, como eu consegui usando mesmo que não Tá havendo então a excusa de perguntar o preço da minha soul Se é de lá que vem, toda bem que eu meto nos versos e depois me metem nessa road E a minha gangue tá de pé, sei que pra ti difícil nos vai crescer Sempre zé namastê, apesar do lifestyle não obedecer Competition deixeada de minimis, falta leve o prazer em meus enemies Continuo no top da city que eu cresci, com flows que te faz crer que feitiço existe Destinado a vencer, então não é novidade, só quero continuar longe de negatividade Toda a pinta é aumentada a minha produtividade, pra minha tropa tu mantém mais prosperidade Passei no vale do medo, acendi um coxa no vale do medo Tomei erros, mas não me condeno, trabalho tanto preciso do aumento E eu só falo do que vejo, também o que eu sinto, também o que eu almejo Queixo no paypal, muita liquidez, dá sobre a tábua para pouco mês